Oi, primeiro ano, tudo bem? Para a nossa aula de hoje, vou pedir que vocês peguem a mochila da Maria Violente e abram lá na página 299. Na aula passada, nós vimos que os bichos se reuniram, fizeram uma reunião para resolver a questão do rio que estava secando. Em algum momento, o Tatuani discordou e falou que a capibara e o jacaré estavam fazendo aquilo só para colocar medo nos bichos que estavam ali. E na aula de hoje, na história que está lá na página 299, está continuando a história da semana passada. Está dizendo que as palavras do Tatu causou grande desconforto e nervosismo nos bichos que estavam ali presentes na reunião. Então, a capibara, ela decidiu se desculpar com o Tatu e disse que ela deveria ter perguntado a opinião dele sobre o que ele achava do rio ao invés de achar que todos já haviam notado o que ele estava secando. E, além disso, ela prometeu que na próxima vez ela iria agir de outro jeito. Bom, essa é a nossa história de hoje. O que nós aprendemos com isso? Bom, nós aprendemos com a capibara o quanto é importante reconhecer os nossos erros e agir de outra forma, se for necessário. Então, muitas vezes nós vamos agir de algum jeito que não é muito legal. É importante reconhecer isso, pedir desculpas e passar a agir de outro jeito. Talvez, aí na sua casa, você fez algo que a sua mãe ou o seu pai ou o seu irmão não gostou. Então, é importante que você peça desculpas e que você ache outro jeito de resolver a situação, de fazer aquilo que você queria. Por exemplo, em uma briga, quando alguém briga com você. Como que você pode agir? Você pode brigar ou você pode ajudar a pessoa a se acalmar. São formas e jeitos de agir diferentes. Bom, então vamos para as atividades para a gente entender um pouquinho melhor. Lá na página 300, você vai ter que marcar um X do porquê que a capibara achou que deveria se desculpar. Por que você acha que a capibara achou que deveria se desculpar com o tatu? Bom, nós já vimos aqui a história, não é mesmo? Então, você vai assinar um X na resposta correta. E agora, lá na página 301 do exercício 2, tem aí dois convites, tá? E você vai assinalar qual é a melhor forma que a capibara poderia achar de convidar os animais para a reunião. Você lembra que ela falou que da próxima vez ela iria agir de outro jeito? Que ela não ia achar que todo mundo tinha a mesma opinião que ela a respeito do rio, mas que ela ia ouvir também a opinião dos outros bichos? Então, qual é a melhor forma dela convidar os animais para a reunião? Então, você vai ler, tá bom? Aí, os dois convites e assinalar em qual convite você acha que a capibara deveria usar. E qual convite você também mais gostaria de receber, tá bom? Lembrando sempre de ouvir a opinião dos outros, tá? Da capibara, ela vai estar aberta a ouvir a opinião dos outros animais. Agora, lá na página 302 do exercício 3. É para você circular, tá bom? Aí, o desenho em que as pessoas estão com um olhar de nervoso. Lembra que os bichos, eles ficaram um pouco nervosos com a situação que estava acontecendo aí na reunião? Quando duas pessoas estão se desentendendo ou brigando, como o tatu e a capibara, é normal que as pessoas em volta fiquem um pouco nervosas ou desconcertadas com aquele momento. Então, vocês vão aí ter que assinalar o desenho em que as pessoas estão com um olhar de nervoso. Então, lembra das expressões faciais, observe as expressões faciais e se punha, tá bom? E agora, lá na página 303, no exercício 4, é para você aí conversar com a pessoa que está com você, tá bom? Você é o responsável, papai, a mamãe ou o irmão. E você vai perguntar para essa pessoa, qual foi a última vez que alguém que brigou com ele ou que ele brigou com alguma pessoa? O que aconteceu depois? Ele poderia ter agido diferente da forma que ele agiu? E é isso que vocês vão responder aí. Se essa pessoa acha que poderia ter agido de forma diferente, você vai colocar sim. Se ela achar que ela não poderia ter agido diferente, você vai colocar não, tá bom? Converse junto com essa pessoa, tente achar formas diferentes que ela poderia ter agido. E se mesmo assim vocês não conseguiram, então coloque não, tá bom? E agora, também lá na página 303, no exercício 5, é para você desenhar aí os animais que estavam na reunião e que ficaram com um olhar de preocupação e nervosismo pelo desentendimento da capivara e do tatu, tá? Então vocês vão ter que desenhar aí os animais na reunião com um olhar de preocupação, tá bom? E agora para dar continuidade à nossa aula, lá na página 308, tá? Então abram aí na página 308 e 309, tá dando continuidade à nossa história. Então vai estar contando aqui, mesmo com as desculpas da capivara, o tatu, ele ficou nervoso mesmo assim e pediu para que os bichos fossem embora. Ele disse que o jacaré não sabia fazer uma reunião e mandou que todo mundo fosse embora. Porém, a tartaruga, ela interviu e ela disse que seria melhor que eles continuassem na reunião. Porque se eles fossem embora e o rio realmente estivesse ficando, eles não conseguiriam achar uma solução. Nada seria resolvido. Então ela achou que fosse melhor que eles continuassem na reunião para conseguir resolver a situação de outro jeito, tá bom? Então aí, dando continuidade à nossa aula, como nós já falamos, nós sempre vamos ter outras formas de agir. Bom, o tatu, ele achava que o jacaré não sabia fazer uma reunião, né? Porque talvez fazer uma reunião fosse diferente para o tatu daquilo que o jacaré estava fazendo. E isso é normal. Muitas vezes, você vai ter um jeito de olhar para uma coisa e o seu amigo vai ter outro jeito de olhar para aquela mesma coisa, tá? Talvez a sua família preferida seja uma e a do seu amigo seja outra. E tudo bem, lembra que nós já aprendemos que nós vamos ter opiniões diferentes das outras pessoas? O importante é sempre conversar para tentar entrar num consenso. Então, se você quer brincar de uma brincadeira e o seu amigo de outra, é importante que vocês conversem para tentar achar uma solução para aquele problema. Tentar achar um jeito de vocês ficarem bem diante de toda aquela situação. E foi o que a tartaruga tentou fazer. Então, agora vamos para as nossas atividades. Lá na página dos 310, no exercício 1, é para você assinalar aí do porquê que a tartaruga aconselhou que todos ficassem na reunião. Então, lembra que nós já conversamos aqui? Então, porquê que a tartaruga aconselhou que todos ficassem na reunião e não fossem embora? Então, lembra de novo da história que nós contamos? Se for necessário, lê a história novamente para assinalar a resposta correta aqui, tá bom? Também na página 310, no exercício 2, é para você agora, você sentar com a pessoa que está aí com você, ou com pai, mãe ou irmão ou um responsável, tá bom? E vocês vão fazer um desenho sobre como seria um almoço de verdade. O que é um almoço de verdade para você? É um almoço com as suas comidas preferidas? É um almoço com tudo aquilo que você gosta de comer? E o que você gosta de comer? Então, desenhe, tá? Como seria um almoço de verdade para você? E a pessoa que está com você também vai ter que desenhar como seria um almoço de verdade para ela. Depois, compare os desenhos e veja se o desenho vai ser igual um do outro. Lembra que talvez o que seja um almoço de verdade para você, pode não ser para outra pessoa. E tudo bem, o que nós devemos é respeitar a opinião da outra pessoa, ouvir com atenção, sempre respeitando. Agora, lá na página 311, no exercício 3, você vai ajudar o Tatu a se expressar de maneira diferente. Então, lembra que ele mandou todo mundo embora porque ele não estava concordando com aquilo? Bom, essa atitude não foi muito legal, né? Então, que outra forma ele poderia ter agido para demonstrar a sua frustração? Ele poderia ter exposto de uma outra maneira, não é? Olha, eu não concordo com isso. Ou essa reunião não está me deixando feliz. Não tem outra forma que podemos agir? Não tem outra maneira que podemos agir? Então, essas são formas de como o Tatu poderia ter agido. E aí? Então, escreva aí o que você acha como o Tatu poderia ter agido, tá bom? De uma forma mais positiva e legal. E agora, lá na página 312, é para você sentar também com o responsável que está aí com você, para vocês fazerem essa atividade juntos, tá bom? Aqui está falando, no exercício 4, que os alunos vão se reunir para decidir que cor a escola vai ser pintada. Então, decidir a cor da tinta, tá? E o que você acha que precisa, então, para que uma reunião ocorra de forma boa, sem brigas? O que precisa acontecer? Converse com a pessoa que tem com você e escreva aqui, tá bom? Algumas coisas que precisa ter nessa reunião para que não haja briga. Lembra que nós estamos falando aqui de sempre ouvir a outra pessoa, respeitar a opinião da outra pessoa, expor a sua opinião sem brigar, de uma forma positiva e mais tranquila. Tudo isso ajuda que uma reunião seja feita sem brigas, tá? Então, converse com a outra pessoa e escrevam aqui. E agora, para finalizar, lá na página 313, no exercício 5, é para você desenhar aí, tanto o tatu quanto a tartaruga. Então, lembra que o tatu estava nervoso e a tartaruga estava calma? Então, faça aí um desenho que simule o tatu nervoso e que simule a tartaruga calma. Lembra das expressões sociais, né? Então, as nossas expressões faciais e corporal, que é o nosso corpo, mostram se estamos nervosos ou calmos. Bom, essa é a nossa aula de hoje e eu vejo vocês na próxima semana.